Música Sobre política, Júlio Campos destacou a saída de Botelho do União Brasil. Eu acho natural, né? O deputado Botelho é um político de muito prestígio, não só em Cuiabá, como em todo o Mato Grosso. E no momento em que ele está sentindo que o partido não terá espaço dentro do partido, ele teria que conseguir novos rumos, né? Ninguém é casado eternamente, né? Até casamento tem divórcio, por que não politicamente ter divórcio? Então, eu acredito que se realmente o partido continuar com a postura que está com relação à sua pretensão de ser candidato a prefeito de Cuiabá, ele vai ter que não ter outra solução a não ser optar por um novo partido que possa acolhê-lo e fazer com que o seu projeto pessoal de ser candidato seja viabilizado no ano que vem. Disse também que acompanha Eduardo Botelho onde ele for. Nós vamos apoiar o deputado Botelho. Eu, pessoalmente, não sei meu grupo, né? Ninguém pode dizer que é meu grupo, mas eu tenho um grupo grande de deputado estadual aqui que torce pela candidatura do deputado Eduardo Botelho. O senhor pessoalmente acompanha ele? Sim, estaremos juntos, né? Já falei isso de público, né? O Botelho é o meu candidato a prefeito de Cuiabá.